E um carro extremamente sujo, aparentemente sujo, o que importa é o interior cara, as aparências enganam, olha só a qualidade desse motorzão, isso é o coração do Chapolin e a Gessau tá aí ó, pra dizer a verdade A diferença é que o Chapolin tá bonito só por dentro, que a Gessau é bonita por dentro e por fora, maravilhosa Sejam bem-vindos a mais um vídeo, somos um casal goiano que estamos viajando atualmente pela carreteira austral com o nosso Fiat Uno E depois de comer truta assada e tomar um café Melita, a gente seguiu viagem até Fruta Le Fur Parei o chapos ali que eu tava escutando barulho de cachoeira, bora ver o que tem pra cá Não, que lugar cabuloso Cabuloso, não sei se a câmera tá mostrando, mas olha só a cor dessa água Olha aí Gessau, olha só, ali é um lugar da hora pra dar um pulo de ponto Você vem dali nas corredeiras, pula aqui ó, bum E aqui a água não tem correnteza não Gente, que lugar incrível, esse é o lugar mais lindo como a minha vida Não, exagera também né, você vem da carreteira austral Mais um dia aqui no Chile, também na fronteira em Fruta Le Fur E hoje é dia de sair, cara, a gente tá na missão aí de usar o combustível E o último dia de internet que a gente tem, do plano que a gente contratou que é baratão e muito bom E o último pedaço de salmão E eu ia voar o drone aqui pra vocês verem a cidade de Fruta Le Fur Que é mó bonitona, tem um lagão e tudo mais Mas tem um aeroporto ali, meu irmão Agora que eu fui ver E quando tem assim a zona de proibição, o drone nem sobe E aí, eu tive que voltar lá na doana, cara, correndo ali da outra doana Que a gente esqueceu a carta verde, na doana lá de trás Olha só, eu voltei correndo aqui, mas já tamo indo na contenção São sete e meia e a doana fecha oito horas, cara E essa é a tática Roots mais poderosa de todos Passa na doana quando ela tá fechando Os funcionários ficam extremamente cansados e faz vista grossa E essa entrada na Argentina não quiser não olhar o carro Foi muito fácil Olha aí, galera, os bombeiros da Argentina sempre são voluntários Eu pino nisso, eu acho isso muito da hora Muito maneiro mesmo E a gente chegou aqui em Esquel A gente andou mais de 250km de Ripple E mais um tanto de asfalto E o tanque não acabou Pega a sua visão A gente abasteceu em Rio Maio, andou 702km Chegamos e não entramos na reserva ainda E foi apenas um tanque cheio Mais cinco litros de reserva que a gente levou Nem entrou na reserva Eu vou falar o tanto aqui Eu vou pôr no mapa que eu não sei o tanto certo que a gente andou Mas não precisamos abastecer no Chile E a tática de atravessar a fronteira no final do dia É a melhor, cara Os guardas nem olham o carro Porque já tava cansadão Aí é só, adelanta, adelanta E a gente passa de boa, sem estresse É, depois de sobreviver ao poeirão da carreteira austral Tô todo sujo, cara Tô com poeira de todo lado aqui É, vamos ali tirar a poeira E seguir pra El Bolson A cidade original Cara, essa caminhonete não tem lá no Brasil E ela é muito sinistra Retorno Manizão boots garantido com sucesso 8.8 E o meu maior medo Era do Chapolin estragar lá no Chile, meu irmão Porque lá não tem Fit Uno A mão de obra é extremamente cara E nós já tá lascado Mas hoje a gente tá seguro na Argentina E o Fit Uno tá intacto Como sempre Brabo Não gastamos com combustível lá E ainda saímos ileso Como o meu telhado aqui próximo Todo dia eu limpo essa placa, cara Mas todo dia dá poeira Peça no lugar empoeirado, essa Argentina Caixa d'água It's OK Browser sempre vigiando na contenção E da última vez um passarinho cagou ali, cara Eu não limpei Nossa, me deu um trampo pra tirar essa bosta seca E agora as coisas Tá só poeira Tem gente que viaja Não vai pra estrada de chão Com medo de dar poeira nas coisas e tal Cara, é melhor ficar em casa então Se você tem esse pensamento Porque o carro foi feito pra jogar na poeira Tal Que depois existe água Água limpa as coisas Pra ficar tranquilo É como dizia meu pai Carro foi feito pra usar, cara Se fosse pra ficar de enfeite Ia ficar no museu Ou outra coisinha E o pulmão do Chapolin tá como? Depois do Chile O Chapolin ultimamente, cara Só tá cheirando os Ripple Tá difícil, viu? Ripple é vida Pra você nunca andando no Ripple Experimente Melhor coisa do mundo Várias sensações Sempre tem uma paisagem da hora No final dela, né Gessalda? Verdade E depois que a gente voltou pra Argentina A gente vai fazer o que? Compras É claro, né meu jovem Olha só Um carrinho nunca foi tão grande E a Gessalda pegou uma parada aí Que chama Grão de Bico Quantas gramas, Gessalda? Vem 400 gramas Vem, e quanto que custa? 167 pesos, cara 167 pesos não dá 50 centavos Ou 80 centavos, eu acho Quanto custa na sua cidade Grão de Bico? Porque 1 real Tá valendo 260 pesos Hoje Na cotação desse vídeo Atualmente Cervejinha tá boa, hein? Aí tem outras coisas Já é caro, né Gessalda? Tá o da quinoa aí, ó É, deixa Tira a quinoa Bora ver o que vai sobrar aqui Nessa parada Água Beba água Tomatinho Cerveja E vamos fazer uma parada aí hoje E é isso aí A Argentina É comer bem E viver bem Viva a Argentina Apesar de estar um pouco mais caro Ainda tá bom Para os brasileiros, hein? E aqui na Argentina É cheio dessas caminhonetes Zona Mó estilo, cara Olha só lá Tanto que a bicha é embaçada Mas mais estiloso Que essa caminhonete É o nosso carrinho de compra E você vai ficar chocada Deixa eu te falar Quanto deu isso tudo? Quanto que deu isso tudo? Chuta, chuta aí Quanto a gente vai dar tudo Nessa compra Dá só um close na compra Pra você ver Ó, teve macarrão O fresco Mas também tem mais É isso Temos prezinho aqui Pra criança Cara Isso aqui Tipo um arrozinho Isso aqui é muito gostoso Vocês não estão entendendo Estou oficiado nisso aqui Repolho Cenoura Ó Meu nome é saudável A cervejinha Daquinha de ferro Vincinho Copa zero Cadê a comida Bebora, hein? Tá em bora Olha que legal Vamos deixar o mistério no ar Vamos deixar o É, beleza É, rapaz Esse copo aí custou um real e pouco Eu fiz na compra dele Eu sempre quebro Um real e trinta centavo Quanto, Jessaldo? E pra quem ficou até o final do vídeo O total deu 58.117 Que dá em torno de 230 230 reais, cara Você consegue comprar isso tudo aí no Brasil? A gente E lembrando que a gente fez essa compra Depois da inflação Do novo governo E tudo mais Olha só Teve até carne, né Jessaldo? Mas a carne não é o barato daqui, ui? Gente, olha Maior que o carrinho de compra da Jessaldo É essa montanha Olha só o tamanho dela Agora que eu fui perceber o tamanho da montanha Às vezes a gente não olha Ele só olha pra frente, pro chão Pensa aí E olha um pouco pro céu, cara Pra você ver o que tem em volta de você Mas a gente tá lá de fora dessa casa Eu não sei o que tem em volta Sol, sol, sol Sol, sol E estamos online agora. E é só questão de logística para a gente organizar tudo. Já era. É igual o Tetris. Olha galera, uns dois meses atrás a gente passou aqui e trocou o óleo. Aí a gente foi para o Chuaia. E olha só como que está a quilometragem novamente. E a quilometragem novamente está Lubrisur, a mesma empresa aí. A gente trocou com 75 mil quilômetros rodado. E agora está com 180 mil. Para vocês terem noção o tanto que a Argentina é grande. Já foi 5 mil, já está quase na hora de trocar de novo, cara. E o óleo aqui eu não achei tão barato não. Mas é quase a mesma empresa que o Brasil. Olha aí galera, estacionamos um ano aqui, abrimos o porta-mala e olha só. O que a gente achou? Pela primeira vez na minha vida? Maçã! Viu? Pé de maçã na minha vida, cara. Olha, maçã daquelas verde ainda. Ou eu peguei verde, muito pequena. E além de estacionar debaixo de um pé de maçã, aqui tem um pé de cereja, cara. Olha o tanto que tem. E a gente vai pegar. Vou pegar no lugar certo. Peguei a cerejinha para ver, Jassau. Essa é boa mesmo. Eu vou pegar aqui, ó. Bora ver se é qualidade. Caramba, ó. Não é para você, não é para mim. Obrigado. Depois de achar esse camping aqui baratinho, menos de 10 conto, a gente vai dar um geral no Uno. E olha só, cara. Tirei a geladeira pela primeira vez na vida. Eu tenho uma tomada aqui ligada na energia externa. Como aqui a energia é infinita, então vamos aproveitar ao máximo. Mas olha só o tanto de bagunça que tem nesse Uno. Tanto de coisa que cabe. Tirei as mochilas tudo ali. Tá, vou mostrar do outro lado ali também. Olha a Jassau na contenção. O que tem do lado dela? Água que o passarinho bebe. Montamos nosso banheirão aí no meio do mato. Lugar só interessante, ó. Fizemos compra, hoje ficou, não. Barricado de coisas. Olha lá, tirei as coisas tudo para fora aqui. Olha a bagunça. Agora dá para vocês ver meu sistema elétrico completo aí, ó. Bem bonitinho, com duas tomadas e tudo mais. Aí é o esqueleto do nosso Chapolin. Aqui é a cama, para quem não sabe, ela dobra e vem para cá. Tem esse ferro aqui, ó. Mó da hora. Tudo muito simples, prático e feito de forma artesanal. Sistema de energia. E fique com a Jassau aí agora no modo time-lapse. Campinhozinho, mó maneiro que a gente achou aqui no meio do nada, cara. Pegamos aquela energia para deixar a gente fortão aí. Para lancei e botei a geladeira ali para gelar mesmo. Está marcando menos 3 graus. Se liga só. Não sei se vai dar para ver aí. Menos 3. E vai até menos 12. E... Dia seguinte. Acordamos aqui na contenção e o lugar está lotado, né? Olha só. Tanto de gente, cara. Vamos passar um café ali e ver de qual que é que a gente vai fazer da vida. E a gente dormiu do lado da montanha, cara. Eu fui ver só hoje. Olha só o tamanzão da bichona lá em cima. Gigante. E comemos... Cereja para caramba. Se liga só. Tanto com o pé. Está cheio. E as maçãs, não sei se está madura. Não acho que está ficando madura. Olha aí. Você pega aqui. Estão ficando vermelhinhas. Então está quase. Cereja no café da manhã, no almoço e na janta. É o que está tendo para hoje. Olha só, galera. Tanto de cereja que tem nesse pé. Bom apetite. Qual que vai ser o rango de hoje, senhora? Yakisoba. Yakisoba. Não acredito. Na qualidade. Com tudo nós temos direito. Caramba. Num porta-mala de um Fit Uno. Só vendo para acreditar. O que a senhora tem dizer desse super rango vai ser um rango eletrizante com muita energia. Gessauro nunca decepciona. Olha só. Braba. Você é braba, mulher. Você é um caminhão carregado de yakisoba. Quando a gente fala coxilhão para a escada é por causa disso aqui, galera. A gente comprou esse molho shoyu por 20... Quantos dias só? 22 reais? 21? 21 reais, cara. A gente estava com muita vontade de comer shoyu lá e é o único que a gente achou. Pagando 21 reais no shoyu. Nem parece que foi a gente que pagou. Porque 21 reais no shoyu, cara. No Brasil isso custa quanto? 4 reais? Olha só a praticidade disso. Puxou o colchão, pá, só deitar. Modo quarto montado com sucesso. Dia seguinte. O dia só está chegando com água ali para a gente. Olha só o que caiu aqui, cara. Uma maçãzinha. E ali eu acabei de descobrir que tem altos pés de pera também. Pera, maçã e cereja. Nunca tinha visto pés de nenhuma. Conheci os pés de todas. Ainda estou comendo de graça. Super choque. Tchau. 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 Música Música Mais um dia aqui no camping de 10 contos E a gente vai aproveitar esse camping da melhor forma possível Vamos lavar o carro, tomar vários banhos Usar energia pra tudo Porque 10 contos É 10 contos, mas é 10 contos bem pago Porque se for pra pagar só pra dormir Eu dormi em posto de gasolina E a Gessauro tá aí na contenção Escutando uma batalha de rima Ela não perde tempo É o magrão E a Gessauro É o magrão com macarrão Tá na solução Vai sair o morrangão A Gessauro tá na contenção Lança a brava meu irmão E aproveitando o camping daquele jeitão Tirando o máximo do proveito aqui Porque é isso que tem que ser feito Água potável Ainda não já saiu do quase todo lugar que tem E depois que eu tomei uma água batizada Que deu diarreia e caganeira braba em mim Hoje eu sempre pergunto se a água é potável E aqui a maioria dos lugares é Por incrível que pareça Isso é muito bom Aí enchemos galão aqui tudo 25 litros Mais de 25 litros Ainda tem outro Tá ali em cima E um carro extremamente sujo Aparentemente sujo Porque o que importa é o interior As aparências enganam Olha só a qualidade desse motorzão Isso é o coração do Chapolin E a Gessauro tá aí Pra dizer a verdade A diferença é que o Chapolin tá bonito só por dentro Porque a Gessauro é bonita por dentro e por fora Maravilhosa E é isso aí galera Bora meter marcha daqui Pra um lugar gratuito Já tivemos um dia de príncipe e rei Aqui nesse camping Camping apesar de ser bom Ele é dezão E a gente é acostumado a pagar dois contos aqui Ou é príncipe e princesa Ou é rei e rainha Não é príncipe e rei não Ah eu não sabia dessa Foi mal E a bateria tá 14.1 E eu faço a seguinte tática Quando a gente encontra energia externa Eu boto a geladeira pra moer Boto ela pra menos 12 graus Daí ela gela o bastante Que depois eu posso abaixar a temperatura Ela vai ficar geladona um tempão Sem consumir muito a nossa bateria Enquanto tá carregando a bateria com a fonte Depois que a bateria tá carregada A geladeira tá lá gelando Igual o Polo Norte Aí a nossa bateria dura uma eternidade Porque o que consome mais bateria é a geladeira E ela já gelou bastante o suficiente Aí a gente sobe a temperatura da geladeira E já era Agora ela tá menos um O Chaps não vai ser mais o mesmo O integrante foi embora Perdemos o integrante galera Passamos no fio baixo ali E eu não tinha reparado na hora Mas a tristeza é grande Já era Estamos sem o Bowser O Bowser Você será sempre lembrado Claro As marcas dele ficaram aqui Tchau Bowser Pouser 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 Passando um momento triste Olha o cara foi no mercado E deixou os carros abertos É um trem assim tão esquisito Que a gente não tá acostumado com segurança E os caras aqui deixam o carro aberto Que é brincadeira É galera O Bowser chegou no fim do mundo que a gente Mas aqui em Albolsão Pra ser mais específico Ele foi embora Viemos aqui no mercado Com o pézinho Tem de limpeza E olha só esse novo 3.300 400 gramas 400 ml Cara Isso Dá Acho que 12 reais Muito barato 2 reais Uma caneca de chope Uma maneira 6 reais 6 reais Fazer o que Os passarinhos não bebe Nunca mais vamos comprar maçã Olha só A gente demorou pra ver Agora tá vendo sim E pé de maçã Aqui na Argentina É mato E chegamos aqui no lago bonitão Cara Chama Lago Poelo É A galera banhando aí Olha a qualidade dessa água As águas aqui São todas claras Olha só Caramba Olha só aí Parece o alface lá dentro E ali o lagão lá O rumo das montanhas Dia seguinte galera Acordamos aqui do lado da lagoinha Que vai ser os nossos próximos dias Serão por aqui E aí já sabe Você vai dar um mergulho comigo no riacho Olha só o corguinho que tá aqui do lado Olha só Amém. Olha aí galera, está na selva aqui fazendo aquele fax, depois de ter encontrado pé de pera, maçã, cereja, encontramos também pé de flamboesa. Olha aí, está tudo verdinho, mas essa parada aí, vou ver se eu acho uma madura aqui, tem para caramba para todo lado. E esses são os benefícios de desbravar a mata para fazer suas necessidades, essas frutas vão ficar lindíssimas, porque eu estou adubando. E muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Para continuarmos em busca das esferas do dragão, levante sua mão com o like poderoso, Ruth. Viagem do Recruta E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti